O que vocês querem sonhar para o futuro? Vocês que são as crianças do Brasil, sonha bonito e agora assopra dentro da Vixigo Sonho. Seis milhões de crianças e adolescentes estão se agitando. Agitando seus pais, avós, vizinhos e ninguém está reclamando. Todo mundo sabe que há uma voz de comando. Os estudantes das escolas públicas do Estado de São Paulo ganharam uma nova motivação para a prática de atividades físicas. O Agitagalera é o prolongamento de um projeto do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, o SELAFISC. Criado há 30 anos, o SELAFISC é uma ONG voltada para estudar, pesquisar e incentivar a atividade física como método para prevenir doenças e garantir a qualidade de vida. Para isso, com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde, o SELAFISC realiza o Agita São Paulo, um programa permanente que promove o conceito de um estilo de vida fisicamente ativa. Em seis anos de existência, o Agita São Paulo ganhou força e tônus, alcançando repercussão planetária com o Agita Mundo. Então, dentro do programa Agita São Paulo, que transcorre durante todo o ano, tem um dia, que é a última sexta-feira de agosto, que a gente para as escolas para discutir como é importante fazer um pouquinho de atividade física para a sua saúde. Hoje é o dia do Agita Galera, é a última sexta-feira de agosto, que a gente agitou nos últimos seis anos e vai continuar agitando. Agita Galera quer incentivar dentro da escola a discussão de cidadania ativa, com professores, com pais, com os alunos. No dia do Agita Galera, os monitores do SELAFISC, com o apoio das Secretarias de Estado da Educação e da Saúde, viajaram por todo o estado de São Paulo. Realizado no dia 30 de agosto, o Agita Galera mostra como é simples e fácil, literalmente, incorporar a atividade física ao dia a dia, fazendo disso uma prática permanente. Música A lição de casa hoje é a seguinte, papai, mamãe, todo mundo tem que fazer 30 minutos de atividade física. De atividade física, não é que tem que correr, é só se mexer, que nem eu estou me mexendo agora. 30 minutos todo dia de atividade física, tá bom? Então vou fazer uma pergunta para ver se vocês vão passar na lição de casa hoje. O Agita Galera tem uma característica especial. É um trabalho de sensibilização dos alunos da Rede Pública de Ensino Estadual, para a importância da prática da atividade física. Música Pula a caminha, não pode parar Pula a caminha, que eu quero passar Pula a morena Pula a caminha, que eu quero passar